Ei! Vem geral! Amassou o beat, m****! Cadê o beat, Fogê? Quando o beat voltar eu vou... Vem! 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 O original dos tesouros de nariz aí com muito menos os tesouros de nariz lá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O original dos tesouros de nariz aí com muito menos os tesouros de nariz lá Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vem! 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 Cai a chuva espero que me arrepiem quando... Hoje eu ver a luz no fim do dia É minha religião, é minha consideração E ver o sorriso na criança e também no irmão Essa aqui é minha ideologia eu vivo ela de dia Eu vivo ela a noite, vivo até de madrugada É que eu sou o cara que vê a felicidade em tudo Até quando a luz tá nos apagada Tá esperando a luz, te olhando eu chego em pedra Eu sou a própria luz, que a porra desse escuro me espera Se é que me entendeu, meu parafal tá sempre preparado Que eu tô de planeta, troco com o gaveta Ele sabe bem que ele não é meu aliado Cê tá de marca, marca na cara ela pela citrascris que a gente segura Cê sabe que toda vez a gente troca na curva com a viadura Com a viadura, porque a vida é dura Mas eu não conto com isso, já que eu tenho um esforço Já que eu me encontrei já reforço do precipício Eu enquanto que o diabo falo, de novo toca nesse assunto A gente não pode ser amigo, mas a gente pode trabalhar junto Se quiser eu tô aqui, na verdade faça uma satisfação Só no toque daqueles que é meu, mas pode tocar lá naqueles que são É claro que a gente trabalha junto, se é que você sabe como é Porque quando encontrar um otário mané, dá negócio como é Cê me entendeu, aqui nós somos osso do ofócio Quando eu encontro um maluco mané, cê sabe que vai dar negócio Todo dia sai um mané e um astuto de casa, sabe como é Mas na verdade não é fácil, o astuto também pode virar o réu É aquele papo né meu mano, o diabo oferece a carne e a mulher Só que o adulto na verdade é quem entra no céu O diabo oferece a carne pra essa mulher Só que agora você sabe que sua vaiva foi paia Eu vou mostrar a verdade na frente dessa batalha Porque na verdade o diabo é mulher que dá vestida de sete saia Não, não, até porque na verdade cê contradiz e se fudeu O diabo é totalmente o inverso Porque eu sempre aprendi que a mulher de verdade é Deus Eu precisei ser um cão pra ser uma deusa Precisei também ser um cão pra me encarar todas as minhas tristezas Precisei ser encarada como um cão pra mostrar o que eu sou Porque hoje em dia não engula o terror E na minha frente cê passa o pavor Varei do pão batalha Varei do pão batalha Desse entregou a passota, perdeu o primeiro round e a gente pra cima E aí família, vamos parar de ficar com os velhos também E aí família, só um passinho pra frente E aí família, na moral, vou pedir uma coisa pra vocês, família Vocês que não costumam vir na batalha do letrô Ou vem, sei lá, pra ficar curtindo o lombro Olhando pra cara de MC, conversando e os carai Mano, você não é bem-vindo, tá ligado, mano? Tá ligado? Cê quer ficar curtindo o lombro? Vai pra perto da sua casa e fica lá curtindo o lombro Com alguém da porra da sua família lá Que cê não é bem-vindo não, tá ligado, família? Na moral, os caras rimando em geral Ficando aí só sugando a vibe, mano Eles têm sanguessuga de vibe, tiaça Só o tubit aí Vem geral que eu vou pra segurar essa porra Não, é claro que eu deixo pra segurar Não, é claro que eu deixo pra segurar Vem, não Ai, é língua, não é que língua Detensão Boa, calma, calma Barra-se, barra-se, barra-se Isso que eles esperam de você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Barra-se, barra-se, barra-se Arrasta e sai na fábrica da Nestlé Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Inveniuou Boa, 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 boa Até ele, cara Até ele, cara Até ela, cara Até ela, cara É Boa, 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 boa Que foi uma barra Ver todos eles Querem dizer quem é que eu sou Ninguém sabe quem é a anarquia Muito menos eu Que eu passei pro avô Pra entender Que minha identidade São mais do que 24 Porque entendi Que a minha maior trincesa É ter que fazer Rep dentro de um quadro Que na batalha Ninguém me aceita E a minha colheta É minha cruz Nunca contei com a porra Da minha fé Porque há muito tempo Eu não vejo Jesus Numa mulher É o que encaro Eu sei que Deus pode ser uma mulher Mas foi essa própria mulher Que arrancou os meus braços E me deixou um dia sem fé Barras e barras e barras Mas acho que isso tudo é um blefe O que me incomoda É com as barras É ver que eu virei só um CPF Você entende? Você falou de trancado no quarto Olha que bonito Não te aceitam no meio da batalha Você mandou rima E eles mandaram grito Você não entende como é a questão? Você não entende a contradição? Você tem que rimar pra caralho Pra no final da noite ser campeão Ninguém tá aqui contra você Na verdade não vou te enganar Eles querem assistir uma batalha boa E o jurado só tá pra jurar Só que você não tem essa ideia De vagabundo mesmo Uma mina que era sem CPF Dentro da batalha Eu me entonei tudo Até o que eu gosto De falar da minha vida Isso não importa Pra eles eu posso ser tudo ou nada Mas o que importa é o meu pé na porta Eu não sou tudo Eu fui nada Mas eu quero um dia ser o rei E mesmo sendo nada na batalha Tudo foi o que eu entreguei Eu tenho que entregar de tudo Na verdade eu posso ouvir Eu sou tipo o garçom de um restaurante Mesmo sendo nada sem servir Então serve sua alma aliado Que na batalha você não me entende Indiferente o garçom não oferece só o prato Ele oferece a mente Pra quem só sabe falar Só sabe julgar Só tem dedo pra apontar Porque eu também fui um garçom E o meu corpo tive que escalar Você tem que entregar Na verdade você não leva nada O garçom tem que entregar a alma Mas não ganha nenhuma obrigada Essa aqui é muita treta Porque eu já vim da sarjeta Que se for da sua gratidão Enfia no cu essa gorjeta Não, que a gorjeta Pagar minha passagem Se pão cigarro Se pão minha maconha Também vai pagar a minha viagem Entendeu? Eu nunca despeço essa gorjeta Porque eu vim dessa classe Que é baixa Por isso mesmo Eu me garanto Com um crime Com uns taxa baixa Não, o que vai garantir Minha viagem É fruto do meu trabalho E pega sua carinha de dó E vai pra casa do caralho Até porque na verdade passa A minha rima sempre é legítima Eu não sou cara mau Eu não tenho um dom pra mim Terceiro 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 E aí, família Só que geral gritar Quem quer terceiro Rod faz barulho E aí, vem geral Que a mão pra cima é eu Vamos parar de conversar E prestar atenção E mandar vai E aí, vem geral que eu vou parar de conversar Essa porra aí Terceiro é quase uma round Caralho Cara, e baixa a voz da vida Vem geral É o que é verdade Peraí, vem Deixa eu dar uma parada Assim, ó Assim, ó Assim, ó Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem geral, vem 3, 2, 1 Eu vou chamar dois MC Que é pra cair no bang bang O que vocês querem ver? Sangue! São dois, nós ou três Que vão cair no bang bang O que vai escorrer? Sangue! Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? São dois, nós ou três Que vão cair no bang bang O que vocês querem ver? Sangue! Oh, 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 oh Bota ela, caralho Bota ela, caralho Bota ela, caralho Bota ela, caralho Bô, 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 bô Bota ela, cê tá se sentindo bem nessa praça Cê tá sentindo bem nessa parada Cê sabe que a gente nunca fica parada Também nó não faz rap de graça Cê é que me entendeu? Porque nós temos aquela raça De quem bota a cara e a ativa Mas se você é um mano que é inteligente Quando vem a porrada na tua cara Simplesmente esquiva Cê é que me entendeu? Que são referências Mas o potência Toda vez que eu tô rimando Se o beat bate, ele bate bem Simpla, quando bater o beat Eu tô rimando e tô dançando E a minha cara é louca Eu sou a mina louca Mas também aguenta essa porra toda Mas pra quem aguenta muita apalada Sabe que essa vida não é do nada Mas às vezes não é muito bom esquivar Até porque na verdade o parceiro continua É que eu aprendi no jogo da mão Quando você vai dar a gente ligada Se tirar, cê leva duas Cê perguntou se tá tudo bem Na verdade não é parceiro Tá tudo bem Continue assim, amém Mas cê tem que entender uma parada Na verdade continua a batida Tá tudo bem lá fora, minha vida É que é outra fita Mas cê sabe que essa fita na guerra Né, não quer que é do nada Será que você aguenta da primeira? Será que cê aguenta a segunda lapada Que vem na cara e da outra face? Será que cê é irmão? É fácil falar que tem o segundo da lapada Se você não aguentar a sessão Mas como eu disse, tá tudo bem Eu vou além e digo amém Se Jesus aguenta eu ser crucificado Aguento a segunda lapada também É, porque eu sou humano, sou de carne e osso Então que venha o próximo leão Porque eu já matei foi o outro Só que aqui você sabe Na minha frente garantiu o teu Cê acha mesmo que você é Jesus? Vai arrancar minha orelha como fosse Pedro Cê me entendeu? Porque você não é assim É fácil muito falar Difícil mesmo é ver todo mundo te apedrejar E só saber te julgar Não, eu não sou Jesus Eu sou a minha semelho Até porque ele falou que a gente é o reflexo espelho Então já que eu sou o reflexo espelho Na verdade o parro vale o catarro É porque eu sou assim Eu vim e vou voltar pro barco Mas essa aqui é a verdade Desde a canaria vai te contar Cê fala que é o reflexo no espelho Mas também é o primeiro que vai apontar Se é que você me entendeu, né meu truta Que é que nós que tem a garantia Pra você mesmo que fala que é Jesus Eu conheço bem qual que são os seus dias Eu vou ser o primeiro que vai apontar Mas saber que isso não vai ser um problema É porque eu vou ser o primeiro a apontar meu lápis Pra continuar escrevendo meus poemas Cê entendam como é? A vida é tipo uma mega cena Se você não jogar direito, meu parceiro Vai moear de todos os seus esquemas Marilho Palma 2! Marilho Palma 2! Marilho Palma 2! Anarquia! 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 Jesus! Muito barulho, muito respeito para anarquia!